Fala gurizada, aqui quem fala é o Chucky e galera estamos de volta aqui ao nosso Planet Zoo para mais um vídeo e no episódio de hoje galera tentaremos dar um pouquinho mais de atenção aí para a parte administrativa do nosso zoológico. Quero ver se eu crio mais algumas escalas de trabalho para os nossos funcionários, quero dar uma atenção também a alguns animais, algumas espécies, alguns habitats, né? Eu acho que a gente pode ter, pode estar acontecendo algum problema aí de superlotação de algum habitat, alguma espécie que esteja contaminada com algum vírus, alguma doença, enfim. Quero cuidar um pouquinho mais aí dessa parte de gerenciamento do nosso zoológico. Mas é claro, se sobrar um tempinho a gente faz um pouco de decoração, nós temos o habitat das onças pintadas que ainda não está completo, não está finalizado, então se sobrar um tempinho a gente faz um pouquinho de decoração, não garanto que iremos terminar aquele habitat. Olha só, está rolando um fight aqui meu querido, o que é isso? Ô meu Deus do céu, olha aí galera, né? Temos que cuidar aí da parte de gerenciamento do zoológico, cara. Eu acho que é uma briga aí para ver quem é o alfa, né? Eu não sabia que tinha isso entre antilocapras, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Rapidex, eita! Saiu voando o lojo, o que é isso, mano? O que é isso? Calma aí, calma os ânimos. Deixa eu pausar o jogo, pera aí. Pausa o jogo, meu querido. Pausa o jogo, aí. Deixa eu só olhar aqui. Antilocapra, pessoal. Ah, é até um macho, ó. Está vendo só? Então a gente pode começar arrumando aí as antilocapras, né? Mas enfim, antes de começar, pessoal, por favor, não se esqueçam, né? Deixa o joinha para dar aquela fortalecida. Está chegando agora no canal. Aproveita e se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueçam de comentar o que vocês estão achando da série aqui no canal, beleza? Dito isso, então, galera, vamos começar aqui arrumando a questão aqui das antilocapras, né? Deixa eu ver aqui. As antas já estão reproduzindo. Olha só, nós temos aqui, ó, três machos, né? Aparentemente. Vamos fazer o seguinte, vamos manter o alfa. Se bem que o alfa, ele já está idoso, né? O alfa já está idoso. Tem mais um macho aqui, ó. Tá. Esse aqui vai se tornar o alfa, tá? Então, todos os outros machos, ó. Esse aqui está com 4.3 anos. O nosso alfa está idoso. Será que eu posso devolver ele agora para a natureza? Vamos ver. Os três? Posso devolver os três. Beleza, 21 créditos, tá? Beleza, show de bola. Em relação às fêmeas, a gente não pode ter mais do que 10, se eu não me engano, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver. Até 10 fêmeas, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí também. Porque algumas aqui, ó. Não estão recebendo contraceptivo, né? Então, vamos aplicar o contraceptivo nessa daqui que tem uma pontuação de bronze. E essa aqui nós temos uma pontuação de ouro, tá? Então, vamos deixar a reprodução liberada só nessa daqui que é ouro, tá? E aí a gente não vai ter uma expansão, assim, muito rápida, né? Da espécie, né? A gente vai acabar ficando mais ou menos nessa quantidade, que é bem ok. E quando reproduzir, vai vir numa pontuação teoricamente um pouco mais alta, né? Se bem que ela tem aqui, ó, 13 anos de idade. Qual é a expectativa de vida? 11 anos, ok, tá? Logo, logo ela vai morrer. Então, vamos liberar mais uma aqui, né? Pra fazer a procriação. Porque senão a gente vai começar a ficar sem antilocapras, né? Isso aí não é legal, né? Vão todas morrer de velhice. Aí não é legal. Se bem que todas as fêmeas aqui, gente, olha só. Todas estão próximas aí do fim da vida. Mano do céu! Tem uma aqui com 8.8 anos. A pontuação é de prata. Tá, vamos parar de aplicar o contraceptivo nessa daqui. E só pra garantir que vai ter uma certa reprodução, eu vou liberar essa outra aqui, ó, que tem 9.1. Aí é a segunda mais nova, tá? Duas antilocapras liberadas. Enfim, galera, nós temos novos vizinhos aqui pras antilocapras e bisões, que são as tartarugas de Galápagos. Esse habitat aqui a gente construiu na última live. Eu sei que alguns de vocês vão ficar um pouco chateados por eu não ter feito em vídeo, mas é que é muito difícil eu agradar todo mundo, né, pessoal? Tem gente que gosta mais dos vídeos, tem gente que gosta mais das lives. E muita gente que participa das lives vive pedindo pra eu colocar novos animais, novos habitats durante as lives, tá? Então, pensando um pouquinho mais nessa galera, eu acabei cedendo dessa vez e fiz um novo habitat pra eles, né, durante a última live de Planet Zoo que nós tivemos. E são essas duas tartaruguinhas aqui de Galápagos, né, que pra quem não sabe, são ilhas na América do Sul, né? Então, é uma espécie sul-americana, tá super combinando aí com a nossa ala sul-americana do nosso zoológico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fica nessa região aqui oeste da América do Sul. Só que a temperatura que ela pede, ó, é de 14 a 40 graus. Então, eu tive que dar uma adaptada aqui no habitat, né, coloquei um aquecedor aqui. Tem uma barreirinha de pedras aqui, ó. Ela não tem como fugir aqui desse habitat, é um animal super tranquilo, né? Então, olha só que bacana que tá a visão, né, que os visitantes têm aqui do habitat. Olha só, eles ficam super próximos, né? É um espetáculo. Não tem muita decoração, muita vegetação, porque é uma espécie que não gosta de muita cobertura, tá? Então, a gente já tá meio aí que no limite. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Terreno. Aqui, ó. Ambiente, cobertura. A gente já tá meio que no limite, galera. Não tem como colocar mais árvores, mais arbustos. É muito difícil, tá? Então, eu acabei deixando bem basicão mesmo, né? Coloquei duas fontes de água, porque, como vocês podem ver aqui, ela se movimenta super devagar, né? Então, até, por exemplo, digamos assim, ela tá aqui no abrigo. Ela tá morrendo de sede. Então, pra ela não precisar caminhar durante dois anos até chegar aqui, né? A gente tem mais uma fontezinha de água um pouquinho mais próxima do abrigo, né? A mesma coisa com a bandeja aqui de comida, né? Que, inclusive, eu tenho que chamar o tratador aqui, né? Porque esses caras aí são medonhos, né? Mas, eles não, sei lá, eles não são eficientes aí colocando comida e tudo mais, né? Temos alguns brinquedinhos aqui pra elas. Olha só, ela tá brincando aqui com essa bola pra cachorro. O jogo, né, disse que tartaruga gosta de bola pra cachorro. Então, eu coloquei, né? Tem uma outra bola. Essa daqui é a sua, americana. Olha só que bonitinha, cara. Um pouquinho diferente aí a textura, né? Tem um brinquedinho aqui de comida também, né? Alguns espetinhos. Olha só, tem melancia. Algumas outras frutas, né? Enfim, bem legal. Tá bem completinho esse habitat aqui das tartarugas. Só falta a gente fazer um pouco mais de pesquisa veterinária dessa espécie. Aqui atrás, galera, olha só, escondidinho aqui, ó. Eu coloquei várias instalações aí de funcionários. Nós temos uma cabana de tratadores. Temos aqui a sala dos funcionários, né? Pra eles descansarem. E aqui atrás nós temos um posto veterinário, né? Caso a gente precise tratar alguma doença de algum animal, Eu acho que é ali naquele posto veterinário que isso vai acontecer. Eu acabei colocando bastante decoração em volta aqui desses serviços Pra amenizar o impacto negativo dessas instalações nos visitantes, tá? Eu não consegui eliminar por completo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Impacto negativo nos visitantes. Olha só, quando o pessoal caminha aqui por cima, ó. Eles acabam se incomodando um pouco. Eu sei que não faz o menor sentido isso, né? Porque o negócio tá escondido embaixo do piso, né? Embaixo da terra, né? Mas, enfim, né? O jogo não reconhece essa barreira, né? Então, acaba incomodando os visitantes que caminham por aqui, né? Mas é bem pouquinho. Cara, olha só. Primeiros visitantes que eu vejo usando o chapeuzinho de rinoceronte. Olha isso, mano. Que da hora, velho. Muito bom, muito bom. E, bom, com aqueles serviços que eu coloquei ali embaixo, galera, eu acabei criando escalas de trabalho, né? Pra alguns funcionários aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente está agora, né? Era uma coisa que tava sendo muito necessária no nosso zoológico, tá? Mas ainda não tá 100% pronta essa questão, tá? Nós temos aqui, então, ó. Uma escala de trabalho que pega os bisões, as antilocapras e as tartarugas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Os dois habitats. Ele pega também essas duas cabaninhas aqui de tratadores. Não sei exatamente o que é isso aqui. Pega o gerador. Ali é uma quarentena, tá? Não acabei tirando ela. E pega tudo que tá aqui embaixo, tá? Então, nós temos aí tratadores, veterinário e também mecânico, tá? O mecânico, ele também tá nessa escala de trabalho. Tá responsável pela manutenção desses dois habitats. Manutenção dos transformadores, do tratamento de água, enfim, galera. Tá bem certinho, tá? Tem uma outra escala pras onças e pros terrários. E eu quero fazer uma escala para os pandas e para os ursos, tá? Então, vamos selecionar aqui, ó. Pandas. Vamos editar essa área de trabalho. Vamos mudar o nome. É pandas e ursos, tá? Pandas e ursos. Ah, tava pegando o panda vermelho. Não é isso que eu quero, tá? Mas não tem problema. A gente faz uma área de trabalho completamente nova, tá? Vamos pegar aqui, ó. Não tinha nenhum funcionário destinado para essa escala de trabalho. Vamos pegar aqui o habitat dos pandas, aí. E o habitat dos ursos, tá? Aqui embaixo nós temos uma quarentena e nós temos o que parece ser... Peraí, que tá escondido isso aqui. O que é isso daqui? Sala dos funcionários pequena. Ok. Vamos pegar esse transformador, esse tratamento aqui de água, tá? Nós precisamos de um posto veterinário, talvez. Deixa eu ver. Aqui embaixo é a gente que a gente vai conseguir. Precisamos de cabana de tratadores, né? Isso aqui eu acho que é uma cabana de tratadores. Uma cabaninha de tratadores. Aqui nós temos central de trocas, pesquisa. Bastante oficina, que eu acho que não estão sendo utilizadas. Isso aqui é uma sala de funcionários. Ah, isso aqui é uma cabana de tratadores grande. Interessante. Bem interessante, tá? Posto veterinário nós não temos. Aqui é mais uma sala de funcionários. Ela tá ineficiente. E aqui em cima, o que que era aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Sala de funcionários. Quarentena. Tá. Tá um pouquinho confuso isso aqui, galera. Eu preciso fazer o seguinte. Vou pegar essa oficina. Vou tirar ela daqui. Ok. Tirar a oficina dali. E nós vamos colocar um posto veterinário. Se o jogo deixar, é claro, né? Aqui, tá... Tá meio complicado aqui, né, mano? Deixa eu ver. Tá meio bem complicado, na verdade, né? É, me parece que não tem como não, galera. Aqui é muito grande esse... Esse posto veterinário aqui, mas... É curioso, ao mesmo tempo, que ali atrás o jogo deixa eu colocar, né? Deixa eu ver de novo aqui uma coisa. Realmente não... Eu não sei o que que tá dando o conflito aqui. Bom. Aqui foi. Aqui foi. Deixa eu tirar do grupo. Olha que coisa maluca, cara. Que coisa maluca. Bom, ó. Aqui encaixou. Vamos ver. Trazer um pouquinho mais pra frente. Até onde eu consigo. Aqui é o limite. Mas não encaixou aqui com o caminho. Ok. Encaixou. Encaixou. Beleza. Agora eu só tenho que dar uma adaptada. Aqui nessa... Nessa parede, né, mano? Aí. Tem vezes que... Que cansa, né? Tem vezes que não é fácil, cara. Olha só, né? Agora tem que arrumar aqui... Essa... Esse acabamento aqui, ó. Colocar um pouquinho mais centralizado aqui. Ok. Essa placa aqui. A gente pode... Empurrar... Um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda. Vou colocar aqui, ó. Aqui assim, olha só. Até já afundou ali, né? Não faz sentido. Aí. Bota aqui. E aqui a gente troca. Essa plaquinha teria que ser uma plaquinha de posto veterinário, né? Vamos ver aqui. Placa. Vamos ver posto. Aqui, ó. Veterinário. Tá? Só trazer ela pra frente. Coloquei. Deleta antiga. Empurra nova. De volta. Pra onde ela deveria ficar. Tá? Beleza, né? É isso aí. Não tínhamos posto veterinário aqui, tá? Então, é basicamente isso que estava faltando aí na nossa escala. Vou pausar o jogo, galera. Porque, né? Não é muito bom a gente ficar deixando o jogo passar o tempo aí enquanto a gente tá construindo, fazendo ajustes, tá? Então, vamos voltar ali pra nossa escala de trabalho. Olha só. A escala de trabalho dos pandas e dos ursos, né? A gente precisa incluir o posto veterinário. Pera aí. Vamos pegar ele aqui. Ok. E oficina. Vamos colocar uma oficina também, porque nós vamos colocar mecânicos. A gente precisa do mecânico disponível pra reparar esse transformador, caso a gente precise. E isso daqui é a cabana de tratadores, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa cabana e essa outra aqui a gente vai liberar, tá bom? Vamos deixar pros lobos ou alguma coisa do tipo os carneiros, né? Talvez. Pode ser. Aqui nós temos centros de pesquisa e central de trocas, né? Centro de trocas. Eu acho que a gente não vai precisar por enquanto. Mas como a gente vai ter veterinário nessa escala de trabalho, eu vou colocar, sim, pelo menos um centro de pesquisa. Eu acho que pode ser útil. Olha só. Aqui também, ó. Vamos colocar aqui o transformador e o tratamento de água, né? Pro mecânico fazer a manutenção. Certo? Eu acho que é isso aí, galera, tá? Nós temos, ó. Oficina. Duas estações de tratamento. Centro de pesquisa. Dois transformadores. Cabana de tratadores grande. Transformador. Salve de funcionário. Posto veterinário. Ó. Comentem aí, né? Caso vocês achem que eu tenha esquecido alguma coisa, tá? Olha só. Dois tratadores, tá? Eu tenho colocado um tratador para cada habitat, tá? Então, vamos colocar um tratador para os pandas e outro tratador para os ursos, ok? Aqui na parte aqui dos mecânicos. Eu tenho colocado um mecânico para cada área de trabalho. Eu acho que fica bem adequado, tá? Pandas e ursos, tá? Seguranças. Não tenho feito ainda a área de trabalho para segurança, nem para zelador. Então, vamos deixar sem área de trabalho. Vendedores. Não estou mexendo nisso ainda, tá? Estou vendo que tem vários problemas aqui, né? Carga de trabalho alta. Enfim, né? Depois a gente dá uma olhada nisso. E é muita coisa, galera. Muita coisa. E eu deixei acumular muitos problemas também. Então, é culpa minha também, né? Vamos colocar aqui, ó. Um veterinário para os pandas e ursos. Os outros a gente deixa, por enquanto, sem área de trabalho, tá? Então, é isso, tá? Mais uma escala de trabalho. Não vou fazer todas que a gente precisa fazer nesse vídeo aqui, senão vai se estender muito, tá? A gente continua fazendo isso na próxima live de Planet Zoo, que eu não sei quando que vai ser, né? Mas se quiser deixar o follow lá no canal de lives, né? O link está aí no comentário fixado desse vídeo, tá? E aí, quando eu estiver online, vocês recebem a notificação. Outra coisa, galera, né? Que eu tinha falado para vocês aí. Vamos dar uma olhadinha nos animais, tá? Em relação aqui às antas. Deixa eu pausar o jogo mais uma vez. Em relação às antas. Quantas antas nós podemos ter no mesmo habitat? Vamos ver aqui. Anta centro-americana. Nós podemos ter até um macho e até uma fêmea, tá? E nós já temos quatro. Quatro animais dentro do habitat. Olha só. O nosso macho, o Richard, tá com 22 anos. Ele já tá idoso. Então, vamos devolvê-lo para a natureza. Vamos deixar só o outro macho, que tem cinco anos e pouquinho. E a fêmea. Nós temos uma filhote. Nós temos a mãe. Deixar o filho e a mãe não é uma coisa mais, né? Enfim, né? Mas também deixar o filho e a filha, né? Os irmãos é natureza, né, mano? Mas é o seguinte. A mãe tem uma pontuação maior do que a filha, né? Eu sei. Quer dizer. Na verdade, não. Mas ela tem uma medalha de prata e a outra tem de... Eu não entendi. É, mas enfim. Eu vou deixar... Eu vou mandar o pai e a mãe de volta para a natureza, tá? Por uma questão de idade mesmo, tá? Aqui, as antilocapras a gente já tinha dado a conferida, né? Olha só. Duas antilocapras faleceram. Olha isso, né? Faleceram de velhice, tá? A embe e a outra antilocapra, deixa eu ver aqui, a outra antilocapra falecida, a maple. Deixa eu ver aqui. Tadinho, ó. Morreu de velhice. Chama o veterinário, tá? Tranquilo, tá? Faz parte, né? O ciclo da vida, né? Menos mal que não morreu de fome, não morreu desidratada dentro da água. Aquela coisa toda, né? Os bisões, tá tranquilo, né? Temos apenas um macho e duas fêmeas, sendo que uma das fêmeas está prenha. A idade tá bem ok, né? São jovens ainda. Em relação aos carneiros, né? Talvez nós tenhamos um problema aqui, porque só temos uma fêmea. Deixa eu dar uma olhada. Os carneiros, tenho a impressão de que a gente precisa ter mais do que três carneiros. Aliás, os bisões, até um macho e até 14 fêmeas, tem que ter um mínimo de três. Tá dentro do mínimo, né? Carneiro de Dau. Cadê o carneiro de Dau? Carneiro de Dau aqui, ó. Até um macho e até 39 fêmeas, tem que ter três. Tá, tá tudo certo, né? O ideal seria ter mais uma fêmea, na verdade. Mas vamos preservar do jeito que tá por enquanto, ok? Agora sim, os nossos problemas, né? Terrários, né? Isso aqui é complicado, galera. Esses animais aqui se reproduzem muito, 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 muito. Então, deixa eu ver aqui, ó. Centopeia gigante amazônica. Só pode ter duas. E a gente tem umas 427, né? Então, peraí, vamos fazer uma limpa aqui de centopeia. Vamos deixar só as mais novas, de repente. Três anos, ó. 3.1, ok. Ó, manda embora, manda embora, 3.8. Ó, tem uma fêmea aqui, ó. 1.500 pontos. Mas tem uma ali que também tem 1.500 e a prata. Ó, vamos manter a Itana. E vamos mandar o resto embora, peraí. O Raul, ó. O Raul tem 4.5. Vamos manter o Raul. É isso aí, tá? Devolve pra natureza. Consigo mandar todo mundo? Não consigo mandar todo mundo. Tem um aqui que tá com algum problema. O Arturo. Aqui tem outro problema. Deixa eu ver. É muita coisa pra cuidar, galera. Não sei qual que é o problema. Este animal está recebendo cuidados no centro de trocas. Ok. Nascimento em cativeiro. Nascimento em cativeiro. Aqui foram adotados. Ok. Recebendo cuidados em centro de trocas. Eu achava que era no posto veterinário, não no centro de trocas. Mas tudo bem. Flamingos, né? Ô, espécie que reproduz, né? Rápido, né? Rápido pra caramba. Quantos flamingos a gente pode ter dentro do nosso habitat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Até 500. Ok. Tá? Mas o mínimo é 10. Os flamingos, ó. Pra quem não lembra, eles ficam nesse habitatzinho aqui. Que, inclusive, eu estou querendo expandir pra além da ponte. Fazer uma extensão aqui do habitat de flamingos pra cá, né? Tá um pouquinho apertado aqui pra eles, né? Mas, enfim. Este aqui foi um dos primeiros habitats que a gente construiu. E até hoje é bem bonito, né? Digamos assim, né? Porque conforme eu vou ganhando experiência no jogo, eu vou começando a fazer construções um pouquinho mais bonitas, mais interessantes. Mas eu ainda gosto bastante desse habitat aqui. Eu acho que ele ainda é um dos mais legais aqui do nosso zoo. Lógico. Está fazendo uma lambança aqui. Eu vi, hein? Eu vi esse monte de cocôzinho saindo aí desse popô. Mas, enfim. Vamos ver aqui. O mínimo é de 10 flamingos. Quanto que a gente tem? Acho que não tem muito mais do que isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10... 1, 2, 3, 4... É, tem uns 20. Ok. Tá. Vamos mandar alguns embora. Vamos mandar aqui os que são um pouquinho mais velhos. Vamos mandar aqui, ó. Pegar meio aleatório mesmo. Aqui tem 10 anos, ó. 10 anos aqui. O resto está bem novinho. Tá. Manda esses aí de volta. Ó. Pronto. Mais 40 créditos. Tem muita gente no nosso zoológico, hein, galera? O pessoal está adorando visitar aí o nosso zoológico. O que mais? O que mais? Vamos ver. Vamos ver. Lobos. Tem muito. Nossa. Tem muito lobo. Nossa. Nossa. Pausa esse jogo. Lobo ocidental. Podemos ter até 12. 12 lobos no grupo, né? Sendo que pode ser até 12 machos e até 12 fêmeas. É completamente liberado. Mas eu acho que a gente já tem mais do que 12, né? Deixa eu ver. 3, 6, 9... Tem 11. Tem 11, sendo que está prestes a nascer mais uma, né? Olha só. E está idoso, né? Estão idosos. Aqui também estão idosos, né? Vamos devolver para a natureza esses dois. Deixa eu ver aqui uma coisa. Consigo. Beleza. Então, são 9 lobos. Espera aí. Vai nascer mais... Pelo menos mais um, né? Eu não sei quantos nascem aí numa gestação. Quantos que nascem? De 1 a 5. Caramba! Podem nascer mais 5 lobos. Então, vamos nos antecipar um pouquinho. Já vamos mandar mais outros aí de volta para a natureza, tá? Inclusive, ó. Eles não estão muito... Com bem-estar aqui muito bom, né? Me parece que o grande problema aqui é o social e depois o enriquecimento. Tá. Vamos deixar... Vou deixar só os filhotinhos. Só os filhotinhos. O Alpha. Vamos deixar o Alpha também, o líder, né? Consigo mandar todos? Não. Tem uma aqui que eu não consigo. É a Tiriane. Por que que eu não consigo mandar a Tiriane? Tiriane, minha querida. Tiriane, Tiriane. O que que tá acontecendo com você, Tiriane? Fala pra mim, Tiriane. Não sabemos. Não sabemos. Mas, vamos dar uma olhada aqui, galera. O que que tá acontecendo nesse habitat aqui? Eles estão com problema de social. E eles estão com problemas de itens de enriquecimento. O social já foi resolvido, aparentemente, né? Enriquecimento com alimentos. Não atende a todos os animais. Eu acho que é só colocar mais, né? Em termos aí... Só colocar... Aumentar a quantidade, tá? Então, vamos ver aqui. Espécie... Lobo, 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 lobo ocidental. Ok, ok. Olha só, né? Temos até itens novos aqui, porque a gente fez a pesquisa. Marcador de cheiro de sangue. Vamos colocar um marcador de cheiro de sangue aqui assim, ó. Aqui assim, pode ser. Nós temos um comedouro rotativo. Olha só, isso aqui é novidade também. Vamos colocar ele aqui assim. Certo? Será que já subiu aqui? Deixa eu ver. Enriquecimento 100%. 100%. O social. Eles estão reclamando de espaço. Abrigo sólido. Tá faltando abrigo sólido. É, e tá apertado. Então, realmente, a gente não pode ter muito lobo aqui nesse habitat, porque ele não foi planejado, né? Pra isso. Vamos ver mais um pouquinho de abrigo sólido. Camas e abrigos. Vamos colocar mais um. Um abrigo aí, 8 por 2. É isso? 8 por 4 por 2. Terei que colocar nesse cantinho aqui, né? Pra ficar legal. Deixa eu ver. Vamos colocar ele aqui assim. Acho que tá bom. Deu conflito aqui atrás? Um pouquinho, mas... Pera aí, dá pra trazer um pouquinho pra frente? Ou dá pra empurrar a barreira também, né? Deixa eu ver uma coisa. Edita a barreira. Deixa eu pegar essa partezinha aqui, ó. Pronto. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí. E aqui também, ó. Aí. Pronto. Tá? Resolvido. Vai ficar esse espacinho aqui, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Isso aí não é tão importante. Aumentamos aqui o índice de abrigo sólido. Deixa eu ver terreno. Abrigo sólido. É, 51%, né? Realmente. Não tá muito tranquilo. Será que é porque tá faltando a forração? Será que é por isso? Vamos ver. Forração grande. Colocar a forração grande aqui. Ah, tu tá cagando no teu abrigo, cara. Aí, aí não dá, né? Aí, realmente, né? O senhor tá com probleminha. Bota aqui. Coloca aqui também. E coloca aqui também. Deixa eu ver. Melhorou a questão aí do abrigo? Vamos ver, vamos ver. Seleciona o animal aqui, meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Abrigo sólido. Ih, piorou. 46%. Vai entender, né? Vai entender. Bom, confesso que eu preferia sem a forração. Então, já que não fez diferença nenhuma, vou deixar sem a forração. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Os outros animais. Os lobos. Ok. Deixa eu ver uma coisa. Poderia me livrar de mais dois, né? Eu queria mandar mais dois embora. Essa é a verdade. A Tyrion e a Chlo. Cadê vai ficar? Vamos mandar o Yacht. Tá? Não posso devolver. Por causa da Tyrion, né? Não posso. É, realmente, não sei. Não sei, galera. Tá? Não sei o que tá se passando com esses lobos aí, né? Infelizmente, vamos ter que deixar assim. Deixa eu pausar o jogo mais um pouquinho. Vamos ver. Os outros animais. O que mais? Macacos, né? Nossa, mano. Macaco é sempre um trabalho. Olha só. Morreu por felice. Felice chama o veterinário. Os macacos reproduzem muito. Muito. Tá infectado com mormo. Olha a quantidade de macaco, gente. É sério. É muito... É muito complicado cuidar de macaco. Vamos andar aqui pra quarentena, tá? Anda pra quarentena. E vamos ver os outros. Tinha que fazer uma limpa. Isso sim. Devolver tudo que eu puder devolver. Pelo menos é só um que tá com doença. Tem vários que são ouro, ó. Então, todo mundo que não for ouro... Vou devolver. Não vou nem olhar, tá? A gente tem tanto macaco que provavelmente se eu tirar todo mundo que não é ouro, vai sobrar tanto macho quanto fêmea. Ouro. Espero. Qualquer coisa eu compro mais. Não tem problema. Vamos lá. Deixar bem pouquinho macaco. Não tô nem aí. Provavelmente eu não vou poder devolver todos, né? Desses aqui que eu selecionei. Então, sem problemas, ó. Posso devolver só sete, né? Selecionei quatrocentos e trinta e nove mil. E só posso devolver sete. O resto tá tudo com algum tipo de problema que eu não sei qual. Mas, enfim. Quem não for ouro, então, vamos aplicar contraceptivo. Quem não for ouro vai receber contraceptivo. Quem for ouro não recebe. Essa é a ideia, tá? Pronto. Tá? Pronto. Nós temos também os nossos macacos prego. Cara, estão reproduzindo muito rápido. Eu não apliquei contraceptivo. E tem vários aqui que já estão doentes. Olha que tristeza, mano. Que tristeza. Qual é a doença? Listeriose. Campilobacteriose. Ok. Vamos mandá-los para a nossa quarentena, tá? Quarentena. Solta o tempo. Peraí. Destino inválido? Entrega agendado. Agora sim. Solta o tempo. São muitos macaquinhos, galera. Reproduz muito rápido. E eu acho que a gente não pode ter tantos macacos ali naquele habitat, né? Para quem não lembra, eles estão dividindo o habitat do Tamanduá e das Antas. Então, complicado, mano. Vamos aplicar contraceptivo em todo o mundo. Em todo o mundo. Vamos deixar só dois sem contraceptivo, tá? Vamos escolher aqui. Vamos ver. 17 anos. A Margarita, ó. Tem 0,4 anos. Não vamos aplicar nela. Nem na Helena. E o Miguel vai ser o responsável aí pelos trabalhos. Ok. Onças pintadas, gurizada. Inclusive, ó. Não vai dar tempo de fazer decoração no habitat das onças. Esse episódio vai ser só de gerenciamento, tá? Nós temos uma onça ouro. Olha que beleza. Uma fêmea. Ok. Temos dois filhotes fêmeas. Quantas onças a gente pode ter dentro do habitat? Até um macho e até uma fêmea. Então, já vamos dar um jeito nisso, tá? Já vamos devolver para a natureza os mais velhos. Quer dizer, a mãe e essa filhote aqui, né? Infelizmente, o jogo é assim, né? Devolve. Tá com algum problema. Muito jovem. Tá. Tudo bem. Depois a gente volta ali, né? E ajeita isso daí. Pandas gigantes. Olha que beleza, galera. Nós começamos com dois pandas gigantes e já estamos aí com seis pandas gigantes, né? É um bichinho muito bonito, né? E o habitat dos pandas tá muito bonito, né? Eu acho que é o habitat mais bonito aí do nosso zoológico. Olha isso daqui, ó. Pra quem não conhece, né? Olha o panda mijão aqui, ó. Ai, tio, tio. Mas tem dois jatos. Como assim? É a primeira mijada do dia, tá ligado? A gente acorda com o piu-piu amassado. Vai um jato pra cada lado. É isso aí, mano. Olha onde que tá o meu querido. Oh, meu Deus do céu, gente. Que que é isso, mano? Sai daí, mano. Sai daí, meu querido. Vai cá. What? Ok. Ok, ok, ok. Mas em relação aos pandas, galera, é bem de boa. É bem tranquilo. É uma espécie que aguenta... Aliás, aguenta não. Que tolera, né? Até dez machos e até dez fêmeas. Então tá super tranquilo, né? Eu acho que a satisfação deles aqui, ó. Tá bem... Tá bem boa, né? O bem-estar tá em 92%. Daria pra melhorar a qualidade da última refeição. Mas aí não é comigo, né? Aí é com o tratador, né? Então, talvez aí com a nova escala de trabalho que a gente colocou, talvez isso aí se resolva automaticamente. E por fim, né? Por fim, eu acho que são só os ursos agora, né? Ah, e os tamanduás. E os pandas vermelhos. E as rãs. E a sucuri. Mano do céu, não tem fim, cara. Não tem fim. Olha isso, cara. Olha a quantidade de panda vermelho. Meu Deus, galera. É muito bicho, gente. Eu não dou conta. Até um macho e até uma fêmea. Gente do céu. É muito bicho, mano. Muito bicho. Deixa eu pausar esse jogo de novo, cara. Ó, temos aqui um ouro, né? Mas já é idoso. Vamos preservar. Quem for prata, então. Ó, nós temos aqui uma filhote. Ouro. Beleza. E temos aqui um já não tão novo, mas ainda assim novo. Então, vamos tentar manter esses dois ali. Aqui é filhote, né? A gente vai aplicar contraceptivo nela. E o resto a gente tenta devolver. Ó, a gente não vai conseguir devolver ela, né? Mas tudo bem. Pelo menos ela já fica com o contraceptivo. Certo? E aí a gente só reproduz na que é de pontuação ouro, tá? Em relação às rãs, deixa eu ver uma coisa. Nós podemos ter, eu acho que até oito, né? Essa aqui é a rã venenosa dourada. De quatro a onze. De quatro a onze. De quatro a onze. Então, a gente vai fazer o seguinte. Todo mundo que não for ouro, volta pra natureza. É isso. Ó, temos ali que eu não posso. Por quê? Status não diz. Realmente não diz. Então, a gente aplica contraceptivo, tá? Pelo menos isso. Aqui, ó. Contraceptivo. Contraceptivo. Já tá prem, olha só. Daqui a pouco vai nascer. Eu vou... Mano. Vou ficar, tá. Vou tentar ficar monitorando as rãs aí depois. Sucuri, eu sei que a gente só pode ter duas, ó. Essas duas estão no centro de trocas. Inclusive, eu apliquei contraceptivo na Micaela. Vou parar de aplicar. Tá no centro de trocas. Eu não sei o que a gente pode fazer. Transferir. Não sei. Eu não consigo... Não consigo resolver isso. Deixa eu ver uma coisa. Troca de animais. Armazenamento de animais. Não tem mercado de animais. Histórico de troca. Recompensa. Cadê o nosso centro de trocas? Troca de terrários. Ah, tá aqui, ó, galera. Tá aqui. Deixa eu ver uma coisa. Enviar para o vlog. Troca rápida. Aqui, ó. Pronto. Troca rápida. Troca rápida. Esse dinheiro aqui não faz a menor relevância aí para nós, né? Não, 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 não. A gente já está com 850 mil, né? Então, 64 pila não é absolutamente nada, né? Nem um pouquinho relevante. Ah, vamos lá. Estamos quase acabando, galera. Sucuri, já resolvemos, né? Então, é isso aí. Vamos ver aqui, só confirmar. Sucuri, exatamente. Tamanduá. A gente pode ter um de cada. É isso mesmo? Deixa eu ver. Até o macho e até uma fêmea. Exatamente. Então, a gente desce aqui novamente no Tamanduá. Benedita está grávida, olha só. Vai nascer mais um. E o Joãozinho, ó, que já está idoso, coitado, né? Manda de volta para a natureza. Show, tá? O que mais que nós temos além do Tamanduá? As tartarugas. Olha só a taprenha, mano. A taprenha é a nossa tartaruga. Vamos ver ela aqui, ó. Parabéns. A tartaruga é uma espécie que tem uma expectativa de vida de 100 anos. E as nossas estão aí aproximadamente com 40, tá? A fêmea com 36, o macho ali com 45. Então, tem bastante vida ainda. Não chegaram nem na metade da vida, né? E ela já está prenha. Logo, logo teremos uma nova tartaruguinha no nosso zoológico. Os ursos cinzentos. E aí sim termina, né? Vamos ver? Nós temos seis ursos. Sendo quatro machos... Não. Três machos e três fêmeas. Mas, se eu não me engano, a gente só pode ter um de cada. Urso cinzento até um macho e até uma fêmea. Exatamente. Então, agora é muito simples. Mas, só a gente devolver dois de cada. Nós temos uma fêmea com quatro anos. E nós temos um macho com quatro anos. E é isso aí. Eu vou mandar os pais embora e os irmãos. Será que eu posso? Tá, não posso porque tem dois filhotes ali, né? Muito jovem. Tudo bem. Depois, quando eles ficarem adultos, eu volto ali e tento devolver eles para a natureza. Tá bom? Então, infelizmente, não sobrou tempo para a gente fazer a decoração aí no habitat das nossas onças pintadas, galera. Mas, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Olha só. Eu dei uma empurrada aqui naquela montanha que nós tínhamos aqui. Então, o habitat já não está mais tão escuro quanto ele estava aí no último episódio. Coloquei provisoriamente um novo abrigo. Isso aqui é uma construção pronta do jogo. A gente vai mudar esse abrigo. Mas, não vai rolar de fazer nesse vídeo aqui porque já estourou o nosso tempo. Talvez eu faça até mesmo na próxima live de Planet Zoo. Então, não se esqueçam de seguir o meu canal de lives. O link está aí no comentário fixado desse vídeo. E não se esqueçam de deixar um joinha nesse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de comentar também, mais uma vez, o que vocês estão achando da série de Planet Zoo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON